Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Aki, mas prestei vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha sempre pedindo pra você que curte isso aqui, tá? O acompanhamento já tá baixo, então eu realmente preciso que você desça, deixe o like e deixe os comentários pedindo por mais episódios. Cara, deixa um comentário, se cada pessoa que assistisse esse vídeo aqui deixasse um comentário, o acompanhamento tava bem mais alto. E é verdade isso, tá, galera? E é verdade isso, não tô zoando, tá? Então deixa um comentário aí pedindo, pô, Aki, legal, vídeo legal, mais um vídeo, enfim, qualquer coisa desse tipo, ou mesmo comentando alguma coisa na jogatina aqui, isso aí vai me ajudar muito e ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse aqui é um bom vídeo, tá? Então vamos pro jogatina, galera. Vamos continuar aqui, eu parei exatamente no momento onde a gente tá lidando com esses bichos aqui, tá? É complicado lidar com esses vodkars aqui porque eles são muito esquivos, tá? E aqui, nesse lugar aqui em especial, eu tenho muitos deles, então eu provavelmente vou ter que mobilizar muitas das minhas naves aqui. E é muito importante a gente mobilizar essas naves aqui o mais rápido possível, por quê? Esse cinturão aqui de asteroides, tá vendo, galera? Tem muito minério aqui, tá vendo? Eu acho que isso aqui vai ser muito bom pra gente. Esse cara avançando não é a melhor ideia. Uau, ele tá atacando esse cara aqui que tem 300 de ataque e tem aquele lugar ali que tem mil, tá? Complicado. Completamos a missão e pegamos aqui o Atuk Language, que é muito bom. Então agora nós sabemos falar com os Atukes. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos continuar aqui? Vamos pegar nosso espião. Cadê você? Tá aqui. Vamos dar aqui no enclave. Vamos dar um search information. Vamos tentar pegar alguma outra coisa deles aqui. Por exemplo... Poderíamos tentar pegar... Cara, vamos com os plasmas híbridos mesmo. Acho que pode ser. Pode ser. Pode ser os plasmas híbridos e já tá ok, tá certo? Vamos lá. Esse cara aqui provavelmente ele vai correr daqui a pouco. É bem interessante o jeito que ele tá atacando aqui com os Bombers. Porque os bichos, eles se perdem ali atacando os Bombers, tá certo? Então legal, o Medical System V2 aqui já foi feito também, maravilhoso. Deixa eu ver isso aqui. A gente tá fazendo Open Trade Network agora. Isso aqui vai pro negócio V2? Não, ele vai me habilitar a construir o Space Traded Bazaar. Que dá mais 10 Trade Income, 10 de Colony Development e 10 de Trade Income, tá? Então, bem interessante. A gente quer fazer isso aqui o mais rápido possível. Vamos pagar 159k aqui pra gente fazer isso. Vamos dar uma segurada e tomar cuidado. É, esse cara aqui ficou atacado agora. Esse cara aqui tá atacando ele, tá vendo? Provavelmente ele vai fugir. Ele começou a tomar dano aqui já, tá vendo? Uou! Uou, 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 uou. Véio, corre daí. Corre daí, por favor. Só vaza. Não sei se vai dar tempo. O bicho aqui é muito forte. Deu uma nele que estuvo tudo. Ah, já era. Já era, não vai conseguir correr. Ah, conseguiu. Ufa, uou. Quase que não deu. Ok, completamos a missão e pegamos aqui o Compressed Full Storage, que é muito bom, né? Porque aumenta muito a nossa capacidade de combustível, tá? Muito interessante. Então, a gente tá sendo atacado aqui com essa Explorator de novo. Então, por enquanto, tranquilo. Por enquanto, tranquilo. Roubamos o Compressed Full Storage. Muito, muito, muito bom. Vou até ver quem não está fazendo isso mais. A gente vai tirar esses caras que estão tentando pegar isso. Um lado, o Shenatue... Shenatue, não, perdão. United Enclave. Tinha essa informação. Vamos pegar algumas outras coisas aqui deles. Mas, por exemplo, o esquema de Bombardeamento não seria ruim. Gravit, que... Gravit... Gravit... Weapons. Também não é ruim. Eu até o Magneto Defense seria maravilhoso, mas complicado pegar. São 70%. 70% é muito pouco. Então, pega os Gramitical Weapons aí. O Compressed Full Storage a gente pode cancelar. Cara, vamos... Vamos em outro cara. Por exemplo, os Harmonious Void. Não, tem que ser Harmonious Void. É os caras que a gente é amigo. Vamos no Cassieta aqui. Vamos ver se a gente consegue roubar a informação dele. Porém, eles são muito bons... Em espionagem. Então, fica complicado roubar a coisa deles. Nos buscar. Será que a gente consegue roubar alguma coisa com certa facilidade? Também não. Véi do céu. Nos dieuteporsairs. Eu não acho que a gente consiga roubar alguma coisa também deles. Para os nossos amigos, além dos dieutepors. Eles têm muita tecnologia aqui. Tem alguma coisa... Uns 70% ou mais aqui para a gente tentar roubar. Não me parece... Cara, deixa eu ver aqui, galera. Só um segundo e eu volto com vocês. Ok, galera. Eu já coloquei os caras para fazer. Realmente não tem muito que a gente possa roubar. Então, vamos simplesmente pegar qualquer coisa. Continuar pegando qualquer coisa aí. A gente vai treinando os nossos espionagens. Deixa eu ver o que está rolando. Nossa mineradora aqui está sendo atacada. Os caras não estão conseguindo deixar... Não estão deixando a gente pegar... Aqui, deixa eu ver só uma coisa. Ah, está desse lado. Alguém pegou isso. Ah, uns Mortallen. Uns Mortallen estão aqui, ó. Não, está real. Alguma estação desses caras? Eles colonizaram esse lugar? Uau! Eles colonizaram esse lugar. Isso aqui atrapalha muito a gente, cara. Muito mesmo. Não deveria ter colonizado isso aqui, não. Mandou mal. Mandou mal demais, diga-se de passagem. Porque esse lugar aqui é uma colônia excelente para a gente. Não tem chance de colonizar. Não ficaria. Estou virando de 9 aqui, que é bem ruim. Só que eventualmente a gente atacaria isso aqui, né? É, agora complicou. Velho, os caras literalmente pegaram... Não faz sentido, velho. Por que você fez isso? Quanto é real? Por que você fez isso? No change deal. Ele vende a colônia, inclusive. Ele venderia a colônia. Não acho que a gente tem tanta grana assim para fazer nada, então deixa para lá. Acertar esse trade aqui. Desmite isso aqui, desmite isso aqui. A gente está em um déficit bem grande. Galera, vamos fazer uma parada aqui rapidão. Uma parada bem rápida mesmo, que a gente precisa fazer. Vamos no chip design aqui. Vamos dar upgrade em tudo. Por quê? Isso aqui vai dar upgrade na célula de combustível. Pera, não é isso? Por que você não deu upgrade? Ah, por que você considera isso aqui uma outra coisa? Não é possível. What the hell? Pera. É uma coisa muito estranha. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Minha célula de combustível não está... Eu não sei exatamente por quê. Ah, tudo bem. A gente roubou a versão, né? O Mega Density foi a versão do cara ali. Mas essa Mega Density aqui, ela é pior do que a que a gente tem nesse momento. E a gente vai pesquisar o large for o céu daqui a pouco. Tá bom. Então, menos bom. Menos bom. Aqui nós temos uma galera cuidando desses bichos. Cuidaram, ok? Esse lugar aqui tá livre agora pra gente explorar, de fato. Genete, tranquilo. Tipo, velho. Assim, não adianta ficar mandando grana pra esse cara. Não tá funcionando. Tá em menos 14. Até pode mandar essa grana pra eles. Não sei se faz sentido, ó. Continuar mandando dinheiro pra esses caras. Pra ser muito sincero. Gostei esse deal. Ele tem mais um monte de colônia aqui. Um monte de coisa que a gente pode tentar comprar. Vamos tentar comprar aqui. É melhor. Vamos mandar aqui mais... Mais 30 mil pra ele. Tá ótimo, certo? Isso aqui é melhor. A gente não vai mandar essa grana aqui não. Porque nós fizemos outra coisa com ele. Provavelmente ele ficou feliz. Tá com mais 26. Que é muito bom. Aqui nós temos location bonus de construction. Construction research. Tá vendo? Nós queremos sim uma... Resort. Uma research station aqui. E nós temos webinar. Webinar não me interessa muito. Isso aqui é dos buscaras, né? A gente vai ter que tentar comprar essas coisas aí dos buscaras. Eu não sei se vai dar certo. A gente vai tentar. Sei lá, isso aqui. Pode investigar isso aqui. Tsunami não sei na onde. E você tá under attack. Minha... Esportezinha aqui. Beleza. 4.500 por esse sistema. Pode ser. Eu já comprei. Completa essa construção aqui sim. E dá desmiss aqui. Tá ótimo. E agora a gente tem que dar uma segurada, né? Na quantidade de dinheiro que a gente tá fazendo. A gente tá ali com o Open2way Network. Daqui a pouco a gente termina. Eu espero. Deixa eu só olhar uma parada aqui, galera. Vamos aqui nos buscaras rapidão. Deixa eu ver se ele quer negociar com a gente. Ele venderia essa estação de mineração aqui. Vamos comprar dele. Vai vender bem caro. Tá. Ela quer vender e a gente compra. Obrigado. E os mortalens seria interessante também, eventualmente, comprar essas coisas aqui deles, né? Desert Colonization, mais isso aqui, mais essa localização. Por enquanto, por enquanto, não dá, não. Internet Tranquility, a gente já comprou tudo de você, né? Já comprou, ok. Esses caras aqui, negociante, deu. Não tem nada pra eles venderem pra gente, ok? Nem você. Negociante, deu. Não tem mais nada pra gente comprar desses caras, não. Realmente, a gente tem que esperar um pouco agora. Tô um pouco preocupado, né? Os 31k ali de negativo ainda me preocupam. Tá tudo bem. O que acontece, vão continuar sofrendo ataque desses fucking caras aqui. Velho, eu vou fazer o seguinte. Em 1700, eu vou dar um kill em ataque aqui, eventualmente, quando possível, a gente quer atacar você. É isso. Só vai. Dismiss. Dismiss, ok. Tomar muito cuidado, porque tem algumas ameaças aqui que elas são muito fortes, tá? E se a gente chegar nelas da maneira errada, vai dar ruim. Mas seria maravilhoso... Comprar essa estação. Wow. Elas Marble. Megalon Nut. Esses caras estão expandindo bastante, né? Pode dar um certo trabalho aqui pra mim depois. Tem mais alguma coisa aqui. Botão direito. Aqui. Essa mineradora aqui tá... Levando o dano desse cara. Isso aqui é uma fragata. Vamos dar um colon aqui. Adoraria... Habilitar você pra gente atacar, mas por enquanto não vai dar. Ok. Olha aí. Legal, legal, legal. Pai do céu, que esse cara chato. Você é onde eu coloquei alguém pra te atacar, né? Eventualmente, eu acho que a gente lida com você. Eu espero. E tem que darmos mais alguma coisa aqui? Uau. Pior que não é meu, né? É dos caras. Véi do céu. Ah, tem uma solução aí de resort, com certeza. Cara, todos os resorts e research stations, etc. São maravilhosos de serem feitos. Uau, 30% aqui. Por favor. Isso aqui é mais rápido, senhor. Investiga aí. Legal. Nesse caso aqui, a gente mandou construir o bagulho ali, certo? Tá bom. Constrói. Já que a gente não se importa com os mortais, então tá tranquilo. Já que é assim, galera, então sim, né? Isso aqui é uma fragata de 1300, bem forte, diga-se de passagem. Ela tá se movendo pra algum lugar, ela não tá em força nenhuma. Coloca ela na third aí. Assim a third vai ficar bem forte, em teoria. Algum motivo a força da third tá nula? Você não tem combustível. Fute automático, tá? É você. O que você tá indo fazer, só pra eu ter certeza? Tá indo dar refuel. Aqui, então tá tranquilo. E... Fica ok. O que você não entrou no third defense? Entra lá. Obrigado. O overdrive que tá offline, entra na first defense. Entra lá. Temos alguma coisa aqui. Esse cara aqui continuou me enchendo os patová. Provavelmente vai continuar assistindo a recovery. O lugar aqui, em teoria, a gente deveria estar lidando com isso aqui. Eu espero que esteja... Aparentemente não está. Ah, achamos mais um monte de tranqueiro ali, né? Under attack. E acordamos mais uma Hive Ship. O que não é necessariamente bom, né? O lugar é esse. Ó, tem os caras lá que cuidem disso aí. Os meus caras, eles têm expandido bastante. Isso é... Obrigoso, eu diria. É, se eu não pegar... Se eu não pegar alguém... Como é que você está indo dar refúgio lá, né? Vamos ver se você vai conseguir dar esse refúgio. Ok. Menos mal, então. Então temos bastante força aqui, né? O first defense force, em particular, está bem forte. Nave abandonada, ok. Investigamos ela. Não tem nada de combustível. Vamos ver o que eu tenho que fazer aí. Sofrendo aqui ainda com essa nave aqui, né? De 1700, ok. Normalmente a gente vai lidar, pode. Temos mais alguma coisa ali. O que é isso? Cara, eu não quero fazer isso aqui não. Para com isso aí. O cara realmente quer que eu erro ali, né? Incrível. Opa! Pera, isso aqui é bom. Certo? Não, eu falei já no... Falei já no whatever. Isso aqui a gente já... Já conseguia. Ok. Builder. Conseguiu pegar isso aqui daqui, né? Maravilhoso, ok. Tranquilo. Nada demais. Então, mais alguma coisa. E map republic. Perfeito. Deixa eu ver o que está sobrando de grana aqui, galera. Está sobrando nada ainda. A gente não consegue pagar nem nossa manutenção. Tipo, eu preciso de 100k para pagar as nossas despesas totais. E a gente não tem essa grana. E aí? Detectamos algum item ali. Está ok. Novo disco. Que recurso é esse? Ah, os Gravel X Cristal. Isso aqui é conhecido, né? Mais um dos recursos conhecidos ali. Vai dizer, ó. Quantidade tranqueira aqui. Tá bom. Bastante tranqueira. Isso aqui é o que? Signation. Pronto. Let's go, guys. Opa. Pegamos Open Trade Network. Isso aqui é muito bom. A gente vai construir um. e esse cara aqui é o Large Full Storage. Vamos pagar os custos aqui para ser rapidinho. E aquele cara ali. Deixa eu até ver uma parada, galera. Esse Open Trade. Ele dá Trade Income, Collin Development e Collin Income. Certo? Então, só para a gente saber. Porque vamos pensar no melhor lugar para se construir. Isso é o lugar que tem o maior income. Certo? Definitivamente, né? Então, aqui em Primus, provavelmente é o melhor lugar. Vamos ver. Ele tem 412 de revenue aqui. Base revenue dele é de R$ 262 mil, tá vendo? Então, é o que tem a maior base, né? Ele não é Tax Income. Ele é literalmente Trade Income, Collin Development e Collin Income. Só que é o income total? Seria? Será que é baseado em revenue? Confesso que eu não tenho certeza. Mas o fato é que, de longe, ela é a que tem mais, né? Então, talvez continuar dando stack nisso aqui é bom. Só que essa aqui, ela dá Collin Development também, né? E Collin... Ah, mas é Império. Não, Location. Location Bonus é Collin Development e Collin Income. Ok. No Império, 10% de trade income. Vamos construir ela aqui mesmo. Nesse sentido a gente colocar na capital. Espero que faça, galera. Acho que isso aqui vai dar uma bela grana pra gente, tá? Porque, em teoria, é pra aumentar muito a nossa grana. A gente vai aumentar em uns 20 mil isso aí. Nossa grana, só com aquilo lá. Descobrimos um novo recurso. Aparentemente é um recurso de luxo. Que recurso é esse? Caribbean Fruit. Descobriu aonde? A gente só achou. A gente só achou em algum lugar. A gente não descobriu ainda. Né? É, exatamente. A gente tava fazendo o Sabbath. Legal. Só pra ter certeza, né? Mas, aparentemente, era isso mesmo. A gente ainda não descobriu nada. Tá ok, então. Essas são as paradas que a gente adoraria pegar. Vibra. Meet. Isso aqui. Seria interessante. Isso aqui é ilusão de jeito. Isso aqui é Coolon. E é isso aqui o quê? Mouth e beans. A gente quer. E nós queremos muito a cola. A gente precisa disso. Legal. Novo recurso. A gente achou. Só que Savage, né? Então, ok. Isso completa. Pegou o Warped Light Field. Nós temos aqui o Warped Light Field. Você faz Starfield Generator. Não me lembro. O que é isso, galera? Sinceramente, não me lembro. Deixa eu achar aqui rapidão. Só um segundo. Ah, galera. Eu realmente não ia me lembrar. Tá? Porque isso aqui é uma coisa que eu quase não uso. Mas isso aqui é pra dar Hind nas naves. Tudo bem. Ela tem o Contra Master aqui 15%. Que é muito bom. E além do Contra Master, ela tem Self-Hating aqui. Tá? Então, de fato, é uma coisa que geralmente eu não uso. Mas que é muito bom. E tem uma galera que usa. E usa muito bem isso aí. Ah, legal. Deixa eu voltar aqui. Antes que a gente esquece. Vamos voltar. Uh, ainda não dá pra construir os bagulhacos. Aqui agora dá. Research Station. Eu quero Small Space Port. Depois pode fazer o Research Station aqui também. Acho que isso tá ok. Aqui é o Unorat. E Herat. A mesma coisa, certo? Small Space Port. Perfeito. Isso aqui é Herat, ok? E Norg. Eu acho que eu tenho a mesma coisa aqui. Coloca uma Space Port. E por último, nós temos esse cara aqui que já tem a estação, certo? Exato. Ao menos mal, né? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo, galera. Você, a galera que não tá feliz, tá sendo taxado muito pesado. Aqui tá. Então, vamos reunir aqui um pouquinho. Essa galera que a gente pode taxar mais, ele já tá no máximo. Todo o restante que tá no máximo. Vocês, a gente pode continuar taxando um pouquinho. Tá dando uma grana. Tá com 41. Vamos subir aqui pra 20%. Ok? De alguma. Você tá em 20%. A galera em 30%. Mas você tá todo. Ok. Legal. São os bem negativos. Que me preocupam. Talvez a gente tenha que destruir algumas naves daqui a pouco. Third Defense Fleet. Pra cuidar desse Vodka aqui. Eles não vão conseguir. Porque os Vodka aqui são fortes, certo? E o Third Defense Fleet. É Third Defense Force, na verdade. O Third Defense Force é de 1800. Então, tipo, não adianta a gente tentar fazer isso aqui. Não vai rolar. Isso aqui é o Large Force Storage. Beleza. Então, era muito importante a gente terminar esse Large Force Storage, galera. Porque agora a gente consegue dar o Upgrade. E dando o Upgrade, isso aqui vai pra Large Force. Tá certo? Ou seja, a grande parte da galera vai querer dar o Upgrade agora. Deixa eu dar o Upgrade aqui em todo mundo. Inclusive nos meus cruzadores e tudo mais. Total Size Greater. No. Why? Você é o meu Cruiser, certo? Você é o Cruiser Large. Velho. What? Ah, tem um Torpedos maiores agora. What the hell? Ah, desde quando eu pesquisei isso? Eu acho que eu ganhei isso aqui. Ah, não. Eu comprei isso. Eu comprei isso. Ah, isso é um problema. Tem vários Mediums e vários Large. Olha ali. Deixa eu só ver onde estão esses Large. Vamos tentar acompanhar aqui, galera. Eu tenho um Large desse lado. Desse lado. Desse lado. E desse lado. Ok. Eu vou começar a atirar alguns Mediums. Eu tenho esses Mediums aqui de trás. Pode deixar. Já não tem mais nada para atirar, né? Galera, deixa eu ver o que eu vou conseguir fazer aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Só um segundo. Ok, pessoal. Eu tive que diminuir aqui a quantidade de armas que ele tem. É uma pena porque tem quatro Slots aqui de armas grandes e a gente não está aproveitando. Eu só estou com dois. Então, eu vou fazer isso, tá certo? Tá ok. Tá ok. Poderia ser melhor? Poderia. Mas poderia ser pior também. Então, esses Large que ele está vazio e esse Large que ele está vazio, tá vendo? Então, a gente tem aqui um Slot gigantesco desse aqui e um Slot gigantesco aqui, certo? São os Lords. Eles dão muito dano. Então, é melhor a gente utilizar os Lords aí mesmo, tá ótimo. Vamos deixar esse Cruiser assim. Depois a gente pode mudar se a gente achar que é necessário, tá certo? Eu não quero que ele seja agressivo. E que ele seja neutro contra Wicker Targets. E eu quero que ele seja Countless contra Large Targets. Porque daí a gente vai aproveitar a nossa... Ah, pode ser neutro também. Porque ele não pode estar tão distante do que a gente está trabalhando com Torpedo. Isso tá ok. Destrói. Vamos dar um upgrade. Provavelmente a gente vai ter o mesmo problema, né? Uau. Passou muito, galera. Os Torpedos Lords aqui estão matando a gente. E pior que esse cara aqui estava ótimo, né? Vamos tentar ver o que dá para fazer aqui. Só um segundo. Beleza, pessoal. Eu tive que alterar bastante aqui, tá? Eu tirei o inibidor de Hyperdrive dessa nave. E eu tirei aqui também dois dos tiros deles aqui, ó. Dois Weapons, né? Eles não conseguem atacar para trás agora. A gente só está com os slots de frente, que são Lords Torpedos. Ou seja, esse cara aqui de frente é insano, tá? Agressivo. Neutro que está ótimo. Destrói. Evolui com sucesso. Vamos lá. Vamos evoluir esse restante aqui. Exploradora. Essa exploradora aqui também a gente vai evoluir. As Freighters, né? Não consegui chegar mais longe agora. Essa Freighters Malker também. A Fragata ficou bem grande, meu Deus. Muito por causa do Lorde, né? Cara, a gente não consegue manter o Lorde aqui, não. Mas é 51. É muita coisa. Eu teria que tirar um dele, eu acho. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui, galera. Só um segundo. E galera, eu tive que tirar o Contra Torpedeiro dele aqui, tá certo? Eu tirei, hein? Ele está com um monte de dano aqui na frente. Não consegue lidar se Fighters ou coisas desse tipo iam atacar essa nave. Mas está ok. A gente adicionou também um Trust Vector que dá mais manubra ainda para ele. Então, o Energy Collector Range está abaixo, certo? O Energy Collector Range dele é 75. E o Static é de 92. Mas não tem muito que a gente possa fazer. Até porque o Energy Collector size é 5 só. Pera aí. Vamos tentar colocar mais um Energy Collector no top. E daí a gente tira esse Trust Vector. Assim não fica gastando combustível, certo? Exato. Tá ótimo. Deixa assim. Então, essa aqui é a nossa fragata. Basic Fighters a gente só vai dar um upgrade. O Troop Transport também. O Large Station. Isso aqui... Não. Essa aqui é a mineração, né? Isso aqui é a mineração Large. E tem espaço ainda para ser explorado, que pode ser interessante. Essa aqui é só de 19. Não tem muito que a gente possa inventar aqui, né? Bônus Cargos. Demidious Control Unit. Commerce Center. O Recreation não está aqui. Tá zoando que eu não tenho Recreation Center. Isso explica muita coisa. Porque a nossa manutenção está tão alta. E o Commerce Center está aqui? O Commerce Center está. O Recreation não. Cara, não é possível. 643. Se eu colocar o Recreation Center... Uau! Eu não acredito nessa. Isso explica muita coisa. Então, Mine Station agora. A gente acabou de modificar ela. Large Miner. Size greater. Tá com Firestorm. Torpedo aqui, né? É uma mineradora. Você não precisa exatamente disso aqui. Coloca o Smalls aqui. Muito bem ter, na real, né? Dá pra tirar alguma coisa de você? Acho que você não precisa desse reator. Exato. Dá pra tirar um dos seus reatórios. Coloca um reator a mais. Eu acho que isso tá ok. Então, Miner Medium aqui. Dá isso aqui. Dá um Save. Perfeito. Resort Base Upgrade aqui também. Com Total Size bem acima. Uau! Provavelmente a gente vai tirar esses torpedos daqui. Você e você. E a gente coloca uns Smalls. Pera, deixa eu ver se você tá com Recreation Center. Você tá com Recreation Center. Então tá ok. Vamos colocar aqui uns Smalls torpedos. Aliás, vamos colocar um Point Difference. Não dá. Coloca um Point Difference aqui e tá ok. Tranquilo. Tranquilo. Então, na real, tira isso aqui e bota um Long Range Sensor. Uh, não dá também. Que pena, galera. É maravilhoso ter um Long Range Sensor nela. Mas não tem... Não dá, não dá, né? Vamos botar aqui, então, Intercept Com Missile. Tá. Perfeito. Vamos Save aí. Research Station. Nós vamos fazer a mesma coisa. Ficou grande já, né? Passou muito. Passou muito. Vamos tirar esses Mediums daqui. E vamos botar... Cadê o torpedo? Intercept Com Missiles. Uh, não deu. Tem alguma coisa sua passando? Pelo que é para ser direto, provavelmente não é. Energy Collector tá correto. Pro System também não dá para tirar nada. Pro System aqui é de 125, certo? Realmente não dá para a gente tirar 125 ali. Reator também não dá para a gente tirar. Uau, realmente não dá para fazer muita coisa, galera. Tá com um Docking Bay, um Tracing, um Control Mastery. Então tira o PD. Não dá, não dá. Ao invés do PD, dá para a gente colocar aquele outro menorzinho. O de 14 aqui. Pronto, por certo. Legal. Deu. Small, Spain, Sport, Medium. Agora, né? Aliás, deixa eu fazer um upgrade para esse cara aqui primeiro. O Total Size lá em cima. Meu Deus. Incration. Tá com Incration, beleza. Ele tá com dois Lords aqui. E ele não comporta dois Lords. Isso é ruim. Talvez se eu tirar um Talassus Shield. Será? Um Talassus não vai adiantar, galera. Os dois Lords aqui do meu lado também tá ruim, né? Então vamos tirar esses Lords aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar pelo menos um Lord. Forest Storm, Torpedo, Lord. Bota um desse lado. E já não cabe mais nada. Só o Lord e acabou. Do outro lado, então, a gente vai colocar um Contrato Torpedo. Deixa eu usar o Torpedo desse lado. Dá para colocar? Ah, não dá. Ô, Deus. Tá passando dois. Que bom, aí. Ah, se não dá, não dá, a gente tira. Fica só com um esquema de Torpedo ali e tal. Tá sem. Vamos fazer do Medium Space Port. Tá grande também. Vamos modificar ela aqui. Três Lords. Esses dois e esse, tá. Vamos tirar um daquele lado lá. E tira ele. Ainda não foi o suficiente. E aí? Velho. Eu vou ter que modificar mais isso aqui. Só um segundo, pessoal. Deixa eu fazer isso aqui. Beleza, galera. Eu tive que diminuir a quantidade de armas dela. Não teve jeito, tá? Do Small Space Port. Do nosso Space Port ali. Vamos fazer o Upgrade em você. Você não consegue comportar os dois Mediums aqui. Deixa eu... Você tem um monte de Lord, etc. Aqueles Esport, né? Não precisa carregar tanto combustível. Você é meio exagero. Só que eu não sei. Se tirar isso aqui vai ser o suficiente. Vai ser? Vai ser. Pior que vai ser. Ok. Tirar um aí. Tá ótimo. Já foi mais que o suficiente isso aqui. Você só tá com o Crew, né? Um Crew é o suficiente. Você tá com o Energy Collector? Tá com o Energy Collector. E todo o restante a gente não precisa mudar mais nada e tá ótimo. Beleza? Beleza. Salva. Nós temos os Fuel Tankers aqui. Vamos no Medium primeiro. O Upgrade dele tá ótimo. Ele carrega muita coisa aqui pra gente. Perfeito. Temos esse Tanker Small aqui também. Beleza. Temos o Transport Medium. Beleza. E o Transport Small. Beleza. Então agora vai entrar bastante dinheiro pra gente, galera. Provavelmente. Ficou negativo ali, mas eu acho que vai entrar muito dinheiro pra gente, tá? 1.800 pra esse lugar aqui é pouco. A gente precisa de mais naves na Third Defense Force aqui. Precisa de bem mais naves. Aqui tem Medium Fuel Tank, etc, etc. Tá certo. É maravilhoso conseguir colocar isso no Third Defense Force. Third Defense Force. Third Defense Force. Tá sendo atacado. De novo. O que que tá rolando aqui? Adoraria ver, mas não consegui. Ok. Tá rolando aqui. Ah, de novo. Esse cara de meio e pouquinho aqui. Enchendo o saco, né? 1.700. Ok. Tá desmissado aqui? Isso aqui. O que que a gente achou? Terralho Undown aqui. Interessante. Em alguns location bons. Cara, só a estação de redação aqui. Sim. É uma boa ideia. Vou passar isso. Deixa eu dar a desmissão aqui. E isso aqui. Isso aqui a gente não consegue lidar ainda. Então não adianta a gente marcar por ali pra ser lidado. Tá certo? Ah, gente. Nós... Informação do Hybrid Plasma Weapons aqui. Ok. Vamos continuar fazendo isso. E descobrimos um tesouro ali de 5.400. Hybrid Plasma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui lá. Cadê? 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 E você já tá sem missão. Vamos lá no... Enclave. Se o Research Information. Vamos tentar roubar aqui. Vamos tentar roubar esse esquema de bombardeamento. Não tem por que não. Enclave. E o Research Information. Vamos roubar aqui. Vai ao Apple, que seja. Tanto faz. Qualquer coisa. Só vai. Tá bem negativo, pessoal. Me preocupa um pouco. Ah... O quê? Ah, os caras eliminaram os Armonious Voice. Tá ok. Então, agora a gente não tem que pagar grana pra eles, né? Vou reclamar disso. Obrigado, tá? Febre Line Org. Isso é ruim. System Details em algum lugar. Acho que tá negativo. O crap tá bem negativo. Diga-se de passagem. Isso pode ser bem ruim. Deixa eu ver como é que tá a nossa economia aqui, pessoal. Porque a impressão que eu tenho é que a nossa economia privada, ela tá tendo prejúrio. É isso mesmo? Deixa eu ver. Não, ela tá tendo bastante lucro. Tá. A gente terminou de construir um negócio. 20k, igual eu falei, pra os 100, né? Imediatamente. O Breeze Field, ok. Dismiss. O quê? Ah, fizemos a estabilização interna. Muito bom. Eu tinha mandado esse cara fazer, tá? Reduzimos ali em vários anos ali. Esquema. Isso aqui tá roubando o quê? Gravity Weapons. System Map Recovery. Você terminou o quê? De roubar Ion Weapons, ok? Bandeira Atac. Bandeira Atac, ok. Deixa eu ver aqui, galera. Vamos lá. E você vai, cara, continua fazendo Internal Stabilization, hein? Eu vou fazer isso aqui sempre pra esse cara. Acho que isso tá ok. Pra gente garantir que a gente sempre vai estar utilizando ao máximo aquilo ali, então. Acho que isso é bom. Omegame Cleve. Seja Information. Rouba aí sobre... Iron Weapons, tranquilo. E você... Você... O Search Information. E você vai roubar sobre Electromagnetic Defense. Tem 76% de chances. Tá ok. Legal. Então, estamos com 22k aqui. Deixa eu ver se isso aqui nós terminamos. Se terminamos o Space Trade é o azar, né? Eu cheguei isso aí. Ok. Tranquilo. Legal. Vamos lá, galera. Eu provavelmente vou ter que aumentar a taxa desses lugares. Vamos pra 40%. Não é o ideal, mas tudo bem. Já aqui tá com 29%. Não é o ideal também, então. Vamos manter daquele jeito. 2. 1.25 aqui. Talvez a gente mantenha. Não sei se vai dar. Aumentar com um pouquinho. 25. Ok. Now if. A gente tá no limite já. Ele tá com 26. Em 30. Eu tô em 44. Consigo aumentar um pouquinho. Aumenta um pouquinho aqui. Aqui tá em 40. A gente consegue aumentar um pouquinho também. Ele é 59 aqui. 59 é bom. Vamos pra 10 aqui, mas tá ok, né? A gente não dá pra ficar aumentando muito as taxas nos lugares também não, porque senão vai dar ruim. Mas legal, né? Finalmente a gente tá conseguindo diminuir ali a quantidade de grana que a gente tá gastando. 4K só. Agora dá muito pra tampar isso aí. Aqui a gente tem uma parada do Engine Research. Nós achamos aqui também Carbonita. Normalmente a gente quer construir tudo que a gente tem de direito ali. Aparentemente, por enquanto nada. Já estão sendo destruídos, né? O enclave. O enclave tá sendo completamente dizimado pelos Boscaras. E Boscaras tem invadido aqui cada vez mais. Ahn... Opa! Cara, pode ser. Os caras conforme que é você, né? Tá falando pra gente oferecer um tratado de não agressão e tal. Cara, ofereceram. Se eles quiserem, tá de boa. Eu aceito. O lugar que a gente já mandou fazer. Então tá ok. Eles aceitaram? Eu acho que não, né? É, não. Pra eles aceitarem esse tipo de coisa, a gente tem que estar com a relação muito alta em relação a eles. E de novo, os Boscaras, eles não são confiáveis. Mesmo que eles assinem o tratado, não quer dizer que eles vão cumprir. Ahn... Second Invade Onge. Aqui. O que a gente tem aqui? Ah, pra gente invadir esse lugar. Tá, pode invadir. Tá, pode invadir. Vamos roubar aqui logo assim. A gente quer aquele... Aquele planeta ali. Pode invadir. Pode ir. Então vai. A gente tá sem esse cara negativo agora. Wow. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, galera. Como é que ficou o nosso primeiro aqui? Tá ok. O segundo... Aumenta em 2% aí. A gente precisa de uma grana. Aqui tem 30. Aumenta em mais 2 aí. Tá ok. Aqui tem 35. Vai em mais 2% aí. Mais até 3. E tá ok. E boa, né? É o que dá pra fazer. Aqui nós não temos grana pra fazer nada. E aí? Uau, galera. A coisa tá feia agora, né? Precisa fazer grana de alguma forma. Tá negativo aí. A gente tá sendo atacado. Poderia... De novo, né? A gente poderia desfazer de algumas naves aqui também, galera. Então, por exemplo, essa nave aqui que a gente não tá conseguindo fazer nada com ela. Poderia simplesmente... Ahm... Destruir ela. Pra eu conseguir se... E tá onde? Ela tá nesse caminho aqui. Tem, tipo, 2 milhões de anos. E ela não consegue fazer mais do que isso. Deixa eu dar um stop aqui nela rapidão. Refull. Ver se ela vai conseguir. Ela não consegue porque o Hyperdrive dela tá offline. Tá certo? Ela estragou exatamente o que faz ela voar. Por isso que ela não tá conseguindo ir naquele lugar ali e fazer o que ela tem que fazer. Adoraria dar Retire nela, mas nem isso a gente consegue, tá vendo? Ah, que porcaria. Tá ok. Small Space Port Complete. Muito bom. Isso aqui justamente no abriguado POS aqui. Isso aqui aumenta muito a nossa... A grana que a gente vai conseguir fazer desse lugar, né? Muito bom. Tá bem negativo ainda de 6k. Uau, muita coisa negativa. Location Bonus aqui. Population Growth, etc. Tá. Nós vamos ter que começar a desfazer de algumas naves mesmo, galera. Não vejo como ser diferente isso aqui. Talvez desfazer de uma frota inteira. Por exemplo, esses maus. Space Port aqui. A gente poderia desfazer ela inteira, tá vendo, galera? Deixa eu só ver. Onde que é a sua base? Em Damase. Damase aqui, né? Será que vale a pena desfazer dessas naves? Eis a questão, né? Eu acho que na real talvez valha. São quatro naves ali. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Só um segundo. Galera, finalmente a gente tá cuidando dos bichos aqui, ó. Acho que vai dar bom. De novo, eles são bichos bem fortes, né? Então vai dar um certo trabalho. Esse cara aqui, por exemplo, tá arrebentando essa nave aqui agora. A gente tá cuidando da nave lá, no bicho lá no fundo. Um vaga aqui. A gente tá cuidando desse aqui agora. Damos. Agora a sua vez. Esse cara aqui é bem forte. Out. Correndo aqui ainda. Lidar com isso aqui de uma vez por todas. Já usou bastante dano aqui com a gente. E agora a vez desse cara aqui. E tá ok, né? Retard Exposition. Muito bom. Alcocazen tá fazendo isso. E aí, oito pra pegar filha aqui. Ai do céu. Foi desabilitado. Uau. Olha só. Uau. Destruiu a minha nave. Filho da mãe. Tá bom. Ok. O que vocês estão atacando aqui? Ah, tem um bicho aqui de fato. Aqui é um Destroyer. Um Destroyer. Um Destroyer bem decente. Vamos tá tranquilo. Ok. Habilitamos isso. Pegamos o Large Cargo Storage. Muito bom. Ou seja, mais um upgrade que a gente tem que fazer. E agora a gente tá com o Large Passager. Depois o Trooper. Certo? Exato. Pra não matar vocês de tédio, pessoal. Eu fiz os devidos upgrades aqui. Off mesmo, tá? Mas tá tudo feito upgrade. Então esse lugar aqui finalmente terminou, né? Ah. Claro. Eu queria... Eu preciso, né? Muito. Pegar isso aqui, ó. Eclon. Aqui. Então construir uma Mining Station nessa região aqui seria maravilhoso, tá? Vou construir ela mais ou menos aqui. Isso aqui vai ser o suficiente pra gente pegar tudo o que a gente precisa. Então pegamos Iron Weapons. Muito bom. Pegamos aquilo. E se você pegou o Bombardement Weapons aqui. Legal. Vou pegar esse cara. Lá no Enclave ainda. Precisa de Information. Vou continuar aqui pegando o Hybrid Plasma Weapons. Por que não? E você vai vir aqui no Omega Enclave. Vamos ainda continuar. E vamos roubar aqui agora o Bombardement Weapons, tá certo? Por que não também? Certo? Legal. Todo mundo trabalhando aí. Trabalhando. Galera, é o seguinte. Hora de encerrar esse episódio, tá? Espero que tenham gostado. Mais pra ter vocês comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.